Oi gente, tudo bem? Como vocês estão, meu povo abençoado? Eu estou bem, graças a Deus. E bora hoje pra vídeo de usados da semana, gente. Como que vocês me cobram este tipo de vídeo? Eu já percebi que vocês gostam muito de um vídeo de usados da semana. Eu recebo muitos comentários, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Thaís, não pare de fazer os vídeos de usados da semana. Gente, eu não vou parar de fazer não. Esse vídeo é que tem semana que está bem corrido pra mim. E esse é o vídeo, assim, eu falo sem medo de errar. É o vídeo mais difícil de fazer pra vocês, gente. Porque a gente tem que reservar. Eu deixo uma bandeja ali em cima da minha bancada. E tudo que eu vou usando eu vou colocando ali dentro daquela bandeja. E tem coisas que fica no banheiro, às vezes eu acabo esquecendo. Então eu tenho que tentar ali lembrar se eu esqueci de alguma coisa. Porque eu gosto de mostrar. Pode ver que eu mostro não só perfume, mas eu mostro também os produtos de banho, cabelo e tudo mais. E aí eu fico tentando lembrar. Aí eu junto tudo isso, trago aqui, eu gravo na minha sala. Eu trago do quarto pra cá e depois eu tenho que levar de volta, guardar. Gente, isso dá um trabalhão. E essas últimas semanas tem sido muito corrido pra mim. Mas eu não vou deixar de fazer esse vídeo, não. Porque eu sei que vocês gostam e o intuito da Thaís aqui é agradar vocês. Gente, bora começar então. Eu quero começar aqui pra uma linha que é lançamento da Eudora que eu usei nos meus cabelos. E eu tô assim, encantada. Os meus cabelos tem luzes, né? E as luzes, os fios perdem muita massa. Então você tem que repor a massa e tem que cauterizar pra você não perder aquele tratamento que você já faz de reposição de massa. E eles vieram agora, se age, cauterização dos fios. Aqui diz que preenche e protege com aminoácido, colágeno e é sem sal. Olha só, gente, eu comprei a linha toda que vem o shampoo, o condicionador e a máscara. Eu tenho amado, eu tenho visto diferença nos meus cabelos. Eu tenho amado de verdade, é uma linha aí nova, porque a Eudora tá pegando mal da natura. Eles tão lançando coisa todo mês praticamente. Não, todo mês não, né? Esse mês agora que tá próximo ao dia das mães aí, eles tão trazendo bastante novidade. Olha aí, gente. Máscara, shampoo e condicionador. Eu tenho usado e tenho amado, amado. Os produtos da Eudora de cabelo, eles são tão bons quanto os perfumes hidratantes. Por isso que eu amo a Eudora, gente, eu amo demais a casa da Eudora. Eu acho que eles trazem produtos maravilhosos, com preços, sim, acessíveis aí. E eu gosto demais, não só nos perfumes, mas também pra esses produtos de cabelo. E a maquiagem deles também são top. Outro produto da Eudora que eu quero mostrar pra vocês é esse açúcar esfoliante, que é um lançamento aí pro dia das mães. Eu fiz resenha já pra vocês, já tem resenha aqui no canal. Se você não assistiu, volte alguns vídeos aí pra trás que você vai achar a resenha do Amora Silvestre. Gente, que cheiro maravilhoso. Que cheiro. Eu usei o hidratante Body Splash. O Body Splash tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês a quantia que eu já usei do Body Splash. Eu amei de verdade. Tanto que eu comprei dois Body Splash e mostrei isso no vídeo pra vocês. É um cheiro de Amora meio achicletado, esse cheirinho de Amora Silvestre. Gente, dá licença. Tá muito seco. Olha só, é um açúcar em óleo. Tem óleo na composição. Então, se você usar esse produto, não é necessário você passar hidratante. A sua pele vai ficar acetinada, hidratada e esfoliada. Gente, não tem melhor. Todas as vezes que você for adquirir aí um esfoliante corporal, dê preferência pra essas pedrinhas serem naturais. Alguns produtos vendidos aí em farmácia e tudo mais, essas pedrinhas não são naturais. Não são de semente, não são açúcar. E isso machuca a pele, tá? Então, todos que eu vou comprar, dê preferência por os açúcares. Aqui é açúcar mesmo. Licença, gente. É açúcar mesmo, gente. Porque a Thais provou. A Thais provou pra vir aqui confirmar pra vocês que aqui é açúcar. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não tenho criança na minha casa, gente. Se você tiver criança aí, abaixo de 5 anos, 3 anos, nunca deixe esse pote aqui próximo. Porque eles vão tentar comer. Porque o cheiro é maravilhoso. E é docinho o cheiro. E essa textura, e na hora que eles provar, vai ser doce. Eles vão comer, gente. Eu que sou... Passei dos 30, eu tenho vontade de comer. Imagina, criança. Olha aí, ó. Essa é esfoliante. Aqui diz que dá hidratação por 24 horas. E é muito real, gente. A hidratação... Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. A hidratação aí... Gente, vocês repararam que eu tô mexendo menos no meu cabelo? Eu tenho feito uma terapia interna comigo mesmo, viu? Pra isso. Pra melhorar isso, gente. É tão difícil pra mim. Vocês não têm noção. Então, mostrei aí, né? Sabonete líquido que eu tenho usado. Esse La Victorie Intense. Gente, que cheiro é esse, meu Brasil. Eu amei. Já fiz resenha também pra vocês. Esse lançamento da Eudora pro Dia das Mães aí, de 2021. Eu tenho esse sabonete líquido que é maravilhoso. É o mesmo cheiro lá do perfume. Se você não assistiu, volta. Gente, é muito gostoso. Tuberosa! Foi feito pra mim. Eu acho que eles estavam pensando em mim quando fizeram esse perfume. Gente, é uma tuberosa. E é aquela nuance da tuberosa que eu mais amo. Que é aquela nuance chicletada. Como que eu não irei amar? Por isso que eu amo essa casa. Eu amei esse perfume. Esse cheiro de tuberosa com chiclete. Ai, como que eu amei. Sabonete líquido que eu usei. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês conhecem esse sabonete líquido íntimo da Raco? Eu estou de cara. Vocês sabem que todas as vezes eu mostro pra vocês aqui. O Dermacid. O Dermacid é aí o meu sabonete líquido íntimo. É oficial. Eu amo ele. Também gosto do Lucretin. Mas a minha preferência é no Dermacid. E eu conheci porque a Fabiana, que é a nossa parceira de Marrogani, gente. Ela também está vendendo o Raco agora. Então, se você quiser comprar Raco, Marrogani e também a L'Occitane. Você procura a Fabiana. Eu vou deixar o contato dela aqui no box de informações desse vídeo. Gente, a Fabiana é um amor. Ela envia tudo certinho. É uma amiga minha desde a infância aqui da minha cidade. E agora ela está vendendo o Raco. E esse aqui veio dela. Sabonete líquido íntimo da Raco. Eu estou chocada. Ai, que cheirinho gostoso. Sabe aquela sensação de frescura? De frescor. Pois então, meu bem. Esse sabonete dá essa sensação de frescor. E não é só por isso, não. Eu sinto mesmo que ele limpa. Sabonete líquido íntimo feminino. Não tem muitas informações, não. Mas, gente, eu estou encantada com esse sabonete líquido íntimo da Raco. Encantada. E já aproveitando que eu estou falando da Raco, a Fabiana me enviou essa maravilha. E, gente, ela me enviou o desodorante íntimo da Raco. Ai, meu Deus do céu. Como eu amo essas coisas. Gente, é um cheirinho. É um cheirinho de bebê. É um cheirinho tão gostoso. Um talcadinho. Isso aqui para você usar para namorar. Gente, isso é maravilhoso. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele deixa. Você passa ele. De início, ele fica... Olha. Ai, gente, é muito cheiroso. Muito cheiroso. Não é o mesmo cheiro do sabonete. É o outro cheiro, tá? Ele fica meio oleosinho. Então, para quem faz depilação, aí, seja na cera ou na gilete. O meu caso é a gilete, gente, porque eu não dou conta da cera. Não dou conta, não dou conta. A Thaís é uma pessoa que sente muita dor. Muita dor. Quando eu fui, gente, quando ela bate aquela folha e tira, eu sinto a minha alma sair para fora do corpo. Gente, eu tiro o chapéu para quem faz depilação. Ah, Thaís, mas faz mais de uma vez, porque você vai se acostumar. Foi isso que ela falou para mim. Eu fui nessa conversa, eu fiz quatro meses de depilação à cera. E eu fazia, acho que a cada 15 dias, dava duas vezes por mês ou uma vez por mês. Eu não me lembro ao certo, porque meu cérebro tenta esquecer daquilo. Gente, ou dor, dor do inferno. Não, gente, não é para mim. Não é para mim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível a dor. Muito sensível a dor. Então, assim, não dou conta. Eu sou forte para muitas coisas, mas para aquilo lá, gente, não, 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 não. Era a cada batida, assim, eu tinha vontade de voar na moça. Não, não e não. Principalmente a parte de cima, gente. Não. Não dou conta. Então, eu tiro uma gilete mesmo, eu aqui sozinha dentro da minha casa. Tiro tudo, tudo em frente e trás. Tiro tudo. Ah, Thaís, como você consegue? Eu consigo. Eu dou um jeito e consigo tirar tudo. Menina, que o negócio fica limpo mesmo. Fica limpo. Aí, depois que você depilou, tal, eu costumo passar um olhinho sévio. Eu já falei isso para vocês. E não enxaguar. Só ali naquela parte. Aí, gente, a Fabiana me enviou isso aqui. Eu passei. Falei, vou tentar, né? Falei, mas se arde, eu estou lascada. Peguei, fiquei até perto da água, assim. Falei, porque se arde, eu já boto água, porque, meu Deus. Mas, falei, eu vou tentar. E fiz, assim, só assim, numa partezinha. Gente, não ardeu. Falei, hum, não está ardendo. Aí, eu fui, gente, passei em tudo. Que maravilha que fica. Que maravilha. O homem aqui em casa ficou louco? Ficou maluco? Ficou doido? E enlouqueceu? Ai, gente, agora... Eu pronto cada um. Vocês não têm noção do que eu apronto. Olha aí, gente. Sabonete líquido e o desdante íntimo da Raco. Eu estou encantada. A Fabiana agora pode enviar para você Raco. E tem os perfumes da Raco também que eu vou provar e vou falar para vocês, tá, gente? Eu vou provar e vou contar tudinho para vocês. Finalizador para os cachos que eu tenho usado. Eu fui no mercado perto daqui da minha casa e comprei esse Salon Line, que é esse creme para pentear. Cachos dos sonhos. Olha aí, ó. Esse roxinho aqui. Eu acredito que seja novo, porque eu nunca tinha visto ele. Comprei no mercado, eu acho que eu paguei oito. Não passou de dez reais esse pote de 300ml. Eu gosto da seda, gente. Eu gosto da seda, eu gosto da Salon Line. Eu gosto, meu cabelo gosta. Quanto mais barato, mais ele gosta. É impressionante. Quando eu tinha progressivo, eu não podia nem sonhar em eu passar perto de produtos de mercado no meu cabelo, que ele dava piti. Mas agora que meu cabelo é natural, quanto mais barato aí, mais ele ama. Olha só. Dessa linha Ciage, Cauterização dos Fios, eu também usei esse... Ele é um serum hot, é terapia com autoaquecimento. Que é dessa mesma linha de shampoo e condicionador que eu mostrei pra vocês. Ciage preenche aí, é cauterização dos fios. Gente, eu amei esse produto. De todos os olhinhos capilares da Eudora, esse sem dúvida é o melhor. É o melhor. Eu passo ele nas mãos, eu não quero passar ele aqui. Passo eles nas mãos e esfrego assim, ele esquenta, esquenta. Aí eu saio do cabelo. Eu saio do banho. Eu uso shampoo, amastro, condicionador na mesma linha. Aí eu vou... Antes de passar o creme de pentear, eu venho, coloco assim umas cinco borrifadas. Eu bombo umas cinco vezes essa bombinha aqui, tá vendo? Esse pump. Dou umas cinco pampadas. E esfrego nas mãos, esquenta. Aí eu passo do meio, assim um pouquinho mais pro alto, aqui no cabelo é seco. Pras pontas. Gente, eu tenho armado. Pra mim é o melhor olhinho aí da Eudora. Melhor olhinho capilar, sem dúvida. E essa linha, cautelização dos fios, pra mim é uma das melhores também da Eudora, tá bom, gente? Antitranspirante. Esse Dove Ritual Relaxante, que é lavanda e rosas brancas. Eu tenho usado, vocês sabem que eu amo demais a Dove. Eu não gosto de Rexona, gente, porque a Rexona me dá muita coceira. Ele tem, assim, uma proteção maravilhosa, só que me dá muita coceira nas axilas. Então eu não uso, tá? Eu uso o Dove, a Dove. E também uso alguns rolons da Natura, que eu gosto bastante. O smote que eu estou usando, lembra que eu tô usando? Eu usei vários. São três desse, da linha Una. Meu vermelho, eu já mostrei os outros dois. Esse aqui era o último, que eu tô mostrando pra vocês. Essa cor é entrega. Eu já usei aquele... Eu tava com o vermelho bem aberto a semana passada, parecendo um tomate. Usei um outro, que é cintilante. E agora eu tô usando esse aqui. Gente, olha esse aqui. Ele é muito chique. Ele é muito sofisticado, essa cor. Eu gosto demais, tá vendo? É o Una, da linha Meu Vermelho, que é o entrega. Gente, lembrando que até o último dia desse mês, agora de março de 2021, lá no espaço da Vera, que eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações do vídeo, a Vera tá disponibilizando aí cliente 20, escrito por extenso, tudo maiúsculo. Eu vou deixar pra vocês aqui. Tinha pessoas que estavam colocando cliente e o número 20. Não, é cliente 20 por extenso, tudo maiúsculo e tudo junto pra você ter mais 20% de desconto em qualquer produto lá do site, qualquer produto da revista, se você já tem, se já está em promoção. Fora aquela promoção que tá nas revistas, compra no espaço da Vera, você vai ter mais 20%, tá bom? Prestigia o espaço da Vera, gente. Ela envia pra mim, pra eu fazer resenha pra vocês dos produtos. Prestigia lá o espaço dela, tá bom? Gente, e é a Natura que entrega pra você, não é a Vera. Em qualquer lugar do Brasil, é a Natura que vai fazer essa entrega. O batom que eu estou usando é esse lindo. Eu estava nos últimos vídeos, eu estou amando esse batom, que é esse Nude Arraso da Eudora. Gente, eu não conhecia esse batom. É a mesma, eu não vou abrir aqui, porque é a mesma cor da tampinha, tá vendo? Ele é um rosê que me lembrou muito o batom, que é aquela, é Kaylee ou Kyler? Kyler? Kyler Jenner. Kyler Jenner. Usa. Gente, eu achei linda. É a mesma tonalidade daquele batom dela. E eu sempre procurei, é Kylie, Kylie, Kylie Jenner. Eu sempre procurei aquele batom, porque o dela é o olho da cara, se você for comprar, porque ela é o batom da marca dela. E, gente, é muito caro e o dólar tá altíssimo, não dá pra comprar nada importado. É só nacional mesmo, minha filha. Aí vem a Eudora e lança. E ele serve. Esse batom, eu não falei das outras vezes pra vocês. Gente, esse vídeo vai ficar enorme, viu? Vai ficar enorme. Porque vocês gostam de vídeo usado na semana, então eu vou mostrar literalmente o que eu usei na semana. Esse batom, ele serve pra ser usado como blush, como sombra e batom. É três em um, tá, gente? Tem várias cores, mas essa cor lá me ganhou. Acho que são cinco cores que tem dessa linha, que é a linha Soul. Fantástico, chama. Esse é o Nude Arraso. Gente, é muito lindo. Muito lindo esse batom. Eu amei esse batom aqui. Pro rosto, a Vera me enviou, e eu amei. Gente, eu não dava bola pra essa linha Faces da Natura. Ela me enviou um hidratante facial clareador pra pele oleosa dessa linha Faces aqui. Esse verdinho aqui, gente. Compre essa linha. Às vezes as pessoas não dão nada por essa linha. Eu mesma era uma que não dava moral, sabe? Pra linha assim. Aí a Vera falou, Thaís, você já usou a linha Faces? A gente acha que é uma linha aí pra adolescente e tal, e não dá muita bola, não dá muita moral. Esse hidratante é maravilhoso, principalmente pra quem tem pele oleosa, que é o meu caso. Gente, a minha pele é muito oleosa, principalmente a zona T, que é essa zona aqui, ó. Muito oleosa mesmo. Esse hidratante deixa o rosto sequinho. Ele tem um cheiro, assim, bem delicado, bem delicadinho, e ele deixa o rosto seco, e ele dá um viço, como se fosse um primer pro rosto, sabe? Meio que tampa, meio que até os poros. Mas ele não diz nada que é primer, nada disso, não. Ele só diz que ele tem filtro solar 15. Olha só que bom, isso é muito bom. Ele tem ação clareadora, é pra pele oleosa. Eu amei esse hidratante, é um hidratante que eu tô usando aí, todos os dias, na minha pele. Essa linha Faces, pra Faces, da Natura, é top. E ela me enviou também esse demaquilante para rosto, gente. Olha só, eu tenho usado ele, assim, todas as vezes que eu me maquiei, eu tô usando ele. E olha o tantinho que tá usado, porque ele rende pra caramba. Eu tenho amado. É uma linha, assim, a linha Faces, da Natura, gente. Vale muito a pena. A gente acha que é uma coisinha mais pra adolescente, mas não. São produtos de qualidade. E eu pude ver, porque eu amei esse hidratante aqui, tá bom? Base. A base que eu uso, já mostrei pra vocês várias vezes, é da linha Una, que essa Nudme, pra mim, é a melhor base nacional. Não, não tem boticário, a da Eudora, a que perdeu. E vocês sabem que eu amava aquela, eu amo ainda, né? A base Soul, da linha Soul, que é a linha mais em conta lá da Eudora, eu amo. Mas essa aqui, gente, não tem pra ninguém. Essa é a melhor base que eu conheço, nacional, sem sombra de dúvida. Ela é fluida. Pra você que já passou dos 30, é a melhor base. Olha como que ela é líquida. A melhor base pra ser usada é a fluida. Elas não marcam, porque se você botar um reboco aí, você passou dos 30, igual a mim. E se você já tem marcas de expressão e você colocar uma base muito grossa, ela vai evidenciar essas marcas suas. Então, assim, quanto mais de idade, mais fina tem que ser essa base. Gente, essa base, ela é incrível. E até pra você que não tem, que não tem 30, que tem 20, 18, essa é a base. Ela é maravilhosa, gente. Lá no Espaço da Vera tem. Eu acho que, não sei se tá na promoção ou vai entrar na promoção. Eu acho que já está na promoção. E comprando lá no Espaço da Vera, você vai ter, fora a promoção que já está lá, você vai ter mais 20% de desconto nessa base. E ela dura, ó. Gente, eu me maquiei, assim, umas 4 vezes por semana. E ela dura, e ela dura, e ela dura muito. É bem fluida. É a melhor base nacional. E eu já testei umas duas importadas. E essa ganha até das que eu testei importadas, tá bom? Vamos passar pros hidratantes, gente? Eu usei o Make B Gold, que é um lançamento aí da O Boticário. Usei o perfume. Já fiz resenha pra vocês esse lançamento da Make B. Gente, maravilhoso demais. Que hidratante. Não tem nem o que questionar os hidratantes da O Boticário. Não tem como questionar nada. Olha só, o Make B Gold, que é um lançamento aí da Make B da O Boticário. Usei esse hidratante. Usei o hidratante Summer, Velvet Summer, spray hidratante corporal. Esse já foi descontinuado da Eudora, mas eu gosto muito dele. E eu usei... Olha como que ele é, tá vendo? Ele parece um mousse. E é o mesmo cheirinho do Sensual Velvet Summer. Que também já foi... Gente, é uma baunilha deliciosa. Ó, já sumiu. Ele super hidrata pra você que tem preguiça aí de hidratar seu corpo no verão. Esse em spray, assim, são ótimos, tá, gente? Maravilhoso. Outro hidratante que eu tenho usado da L'Occitane, que tá baixando muito, é esse Bromélia. Gente, pra você que procura um hidratante, que você vai conseguir usar com todos os perfumes que você tem. Tanto florais, quanto amadeirados e gourmands. O gourmand eu não costumo usar muito ele, não. Mas amadeirados e florais, esse Bromélia aqui, que veio lá da Fabiana. Fabiana envia L'Occitane, é onde você estiver aí. Chama a Fabiana no WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp dela aqui. Chama ela lá no WhatsApp e fale com ela, gente. É um amor. E a Fabiana faz decantes, tá bom? De perfumes da L'Occitane, da Marrogani. Ela pode enviar decantes pra vocês. Olha isso. Esse hidratante, ele é maravilhoso e promete 24 horas de hidratação. E é isso mesmo que eu vejo. Ele é super leve, tá vendo? Ele parece uma gelatina, ó. Ele é super leve, gente. É ideal, é muito gostosa de passar e de ver essa textura. Ele é ideal aí pro verão, só que tem uma hidratação power e é leve. Ele desaparece na pele, mas você sente que a sua pele tá super hidratada. Outro hidratante que eu usei foi do La Victoria Intense, que eu estou usando. O meu tá baixando, tá aqui já. O hidratante tá baixando bastante. Gente, eu amei, né? Eu amei. Não vou falar muito. Não vou me ater muito aqui. Porque eu fiz resenha pra vocês bem recente desse produto aqui. Eu tenho usado o sabonete líquido, que eu já mostrei. O hidratante. Outro hidratante que eu também já fiz resenha pra vocês. Que é esse lançamento aí, a Amora Silvestre da Eudora, como que tá baixando. Gente, eu uso muito hidratante. Eu tenho muitos hidratantes, mas eu hidrato a minha pele. Mesmo que eu esteja morrendo de preguiça, eu hidrato a minha pele bastante, tá? A hidratação é tudo. É pra não envelhecer a sua pele antes do tempo. Pra devolver água aí pro seu corpo, com a sua pele. Pra você ter a pele bonita. Pra você ter a pele viçosa. Pro perfume fixar mais. Então, assim, hidrate a sua pele. Ai, Thaís, mas eu tenho preguiça? É muito quente? Esqueça. Quer ter uma pele bonita? Hidrate ela. Ah, mas é muito quente. Hidrate ela. Ah, mas eu não quero. Hidrate ela. Eu tenho preguiça. Hidrate, hidrate, hidrate. Você precisa hidratar a sua pele. Que coisa. Esqueça esse negócio de preguiça. Liga o ventilador na tua cara, assim. Perto de você, assim. Aqueles ventiladores de pé, assim. E hidrata a sua pele, menina. Oxi. Fiquei nervosa. Mas, Lily, eu tô usando tranquilamente. Porque eu consegui backup dessa maravilha. Vai sair de linhas. Sim. Se tem alguma loja aí, é porque tem no estoque. Tá? My Lily. Meu cheiro maravilhoso de Narciso. Ai, que cheiro maravilhoso de Narciso, gente. Bora pros perfumes e body splash. Usei o body splash Amora Silvestre. Olha o tanto que tá baixando, gente. Amei, amei. Quando eu falo que eu amei, eu amei mesmo. É um cheiro maravilhoso. Me perguntaram se ele lembra algum que eu já tenha. Me perguntaram se ele lembra jabuticaba da Natura. Jabuticaba e o que mesmo? E açúcar? Aquele jabuticaba da Natura. Ele vai naquele caminho olfativo, mas não são iguais. Pra mim, ele não lembra nenhum outro aí. Me perguntaram se ele lembra xarope. Gente, não acho. Me perguntaram. Rapaz, ele tem cheiro xaropado? Eu não acho. Gente, na minha pele ele ficou Amora Silvestre, jasmin e esse cheiro achicletado. Um cheiro de chiclete. Não ficou na minha... Eu não sinto nada de xarope. Gente, tá muito seco aqui. Nada de xarope, tá bom? Nadinha, gente. Eu amei esse body splash. Usei o Sunflowers de Elizabeth Arden. Eu amo esse perfume. Ele me lembra, ele me traz à memória filtro solar. Gente, pra mim esse perfume tem cheiro de filtro solar. Sabe filtro solar quando você fala... Quando você fala em filtro solar, pelo menos a mim. Me remete à beira de piscina, à mar, à praia. E esse perfume ele me remete justamente isso. Ele é um perfume solar. A cor dele já diz isso. Ele é pra ser usado assim. Sabe aquele ar de férias? Ah, estou de férias. Quero um perfume. Pra mim esse perfume me remete a férias. Que é o Sunflowers de Elizabeth Arden. Eu amo os perfumes de Elizabeth Arden. Não são perfumes caros. São perfumes importados. São perfumes baratos. E de altíssima qualidade. Eu amo esse perfume. Vocês veem pelo tanto que está usado. Amo de paixão. Gente, eu tenho usado, tenho amado o Rosari. Rosari é o lançamento da Casa Burlesque. A primeira empresa que trouxe pra gente aí é o Florale de Miac. Perfume Florale de Miac. Gente, é um floral rosado que vocês não têm ideia. Eu tenho resenha já dele aqui no canal. Ele tem o hidratante também dele, tá? Que é o Rosari. Gente, que cheiro maravilhoso. Você que gosta de um floral rosado. De flores rosadas. Flores rosadas almiscaradas. Tá aqui o perfume. Um verdadeiro perfume de princesa. Rosari. Nós temos cupom desconto lá dentro da Burlesque. Eu vou deixar aqui no box de informações o link do site. Nosso cupom que é NACATO. Meu sobrenome. Tudo maiúsculo, tá gente? É um perfume assim que eu tenho alegria em indicar pra vocês. Porque ele é maravilhoso. Você consegue usar ele tanto no inverno quanto no outono, primavera, verão. É aquele perfume pau pra toda obra. Que é o Rosari. Inspirado no Florale de Miac. Que é a primeira empresa que trouxe pra gente esse similar. Por isso que eu gosto das empresas de similar. Que a gente começa a conhecer coisas que normalmente a gente não poderia e não estaria conhecendo, tá? Gente, eu usei também esse perfume aqui. Que lindo! Da Borboleta. Gente, como é o nome dessa empresa? Misericórdia. Me deu branco. Delicade. Delicade. Esse aqui, ele lembra muito o Dolce Cabana da Light Blue. O Light Blue da Dolce Cabana. Falei o contrário. Esse frasco é lindo. Essa Borboleta é linda. Tenho no site esse perfume. Gente, esse perfume eu acho que ele não passa de 60 reais. É um frasco de 100ml. Que é lindo. E a fragrância é uma delícia. Esse é o cheiro de limão siciliano. Como se fosse uma limonada bem adoçada de limão siciliano. Eu amo o Light Blue da Dolce Cabana. E esse perfume, ele vai naquele caminho olfativo. É muito parecido, gente. É muito gostoso. Gente, mas é muito bom. E esse frasco é tudo de bom ponto com. Olha que lindo esse frasco. Delicade. Os perfumes da Delicade são super delicados. E são maravilhosos. Usei também, gente. Esse Pétalas de Rosas Brancas da Mahogany. Como eu amo esse cheiro. Como eu amo demais. Eu amo demais. Porque ele é um cheiro de rosas brancas. Você precisa gostar de rosas. Gente, que delícia. Que delícia. Sabe aquele cheiro de domingo? Cheiro de feriado. Feriado no meio da semana. A gente tá naquela pauleira de trabalhar, trabalhar. Aí numa quarta-feira tem um feriado. Que você vai voltar a trabalhar ainda mais ali dois dias. Mas no meio da semana tem um feriado. E você pode ficar em casa. Ele tem o cheiro de feriado. Ele tem cheiro de domingo. Rosas brancas. Frescas. Frescas. A uma escarada. A uma rogana. E a rasa em perfumes florais. Gente, a rasa. A Fabiana tem a pronta entrega. Esses Pétalas de Rosas Brancas. É um frascão. É de vidro. É um frascão de 300ml. Gente, isso aqui dá pra uma vida. Dá pra eternidade. É muito gostoso. Eu amo os produtos da Marrogan. Porque eles têm uma fixação e projeção surreais. Eu amo demais. E tá pra 27 minutos. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Irresistible Gold da Vian. Eu falo e torno a dizer. E falo mais uma vez. É o melhor inspirado no Jador da Dior. O tradicional. É o melhor inspirado no Jador da Dior tradicional. Que eu conheço de todos os contratipos. Gente, a Vian tem muita qualidade. Tem muita qualidade. E eles estão vindo com um lançamento aí. Meu bem. Quando chegar. Eu vou trazer pra vocês. Gente do céu. Maravilhoso. Aí, os frascos da Vian são assim. São super lindos. Nós também temos cupom de desconto lá. Vou deixar aqui pra vocês o link e o nosso cupom de desconto. São frascos. Eles têm frascos de 15ml. E têm frascos de 50ml. São essas duas volumetrias que eles trabalham. Gente, você que ama o Jador da Dior. É aquele perfume maravilhoso. Que é um floral limpo. Foi o perfume do meu casamento, o Jador. Eu conheço muito bem. Eu usei quatro frascos do original assim. Seguido um atrás do outro. Já falei isso com vocês. E eu achei nesse aqui. Irresistível e gold da Vian. O melhor inspirado no Jador. Pra você que gosta. Pode comprar sem medo. De olhos fechados. Acredita aqui no que eu tô falando pra você. Pode comprar. Não tem como saber. Se você borrifar o original nenhum. E o da Vian e outro. Você não sabe qual é o original. De tão bom que é. Fixação e projeção igualzinho a do original. Gente, é maravilhoso. E aproveitando que eu falei pra vocês do Jador tradicional. Eu conheci o Diador da Parfum. Gente, que é inspirado no Jador Enjoy. Esse aqui da Vian. Eu acho melhor inspirado no Jador tradicional. Esse aqui, ele é inspirado no Jador Enjoy. Que ele é o floral. Ele tem o DNA do Jador. Mas ele é frutado. Gente, vocês não tem noção do que é esse perfume. Vocês não tem noção do que é esse perfume. Eu fiz resenha dele. Bem recente do nosso canal. É o melhor perfume floral frutado que eu tenho hoje na minha coleção. E minha coleção, ela tá beirando... Eu não vou falar números não. Mas tem muitos perfumes. Eu tô mostrando a minha coleção. Eu tô fazendo partes aí de vídeos. Eu vou pra terceira parte agora de vídeos de perfumes da minha coleção. E eu tenho bastante perfumes. E eu posso dizer pra vocês, assim, sem medo de ser feliz. Esse Diador Joy da Parfum. Que é inspirado no Jador Enjoy. É o melhor perfume da minha coleção. Floral frutado. É um floral frutado, gente. É delicioso. E ele fixa, e ele fixa, e ele fixa, e ele exala. Nós também temos cupom de desconto lá na Parfum. Que também é na Cato. Eu vou deixar o link pra vocês aqui. E o nosso cupom de desconto certinho aqui pra vocês embaixo, tá? Gente, é delicioso esse perfume. Eu recebo elogios todas as vezes que eu uso este perfume. Se você tem algum desses perfumes que eu tô mostrando pra vocês aqui, comente. Deixa seu comentário aqui. Quando eu fiz resenha dele, bastante pessoas falou que tinha ele. E que era aquilo que eu tava falando mesmo. Recebe muito elogio. Não precisa levar aí com você não, viu, gente? Ele é aquele tipo de perfume que ele não precisa ser reaplicado. Você vai sair cedo pra trabalhar e chega a sua tarde. É esse aqui. Não incomoda ninguém. As pessoas vão sentir. Ele deixa rastro. Ele projeta. E é maravilhoso. Usei também o Lave Torre Intense. Gente, eu tenho amado. Olha aqui o tanto que tá usado já. Tá descendo. Mostrei pra vocês o hidratante, sabonete líquido. Que é essa tuberosa. Eu comprei dois frascos desse. Eu estou apaixonada. Eu estou amando. É um perfume super baladeiro. É um perfume noturno. Não é um perfume pra ser usado de dia. Se você quiser usar, você pode usar. Mas ele pede, sabe? Uma noite, assim. Ele é super sensual, gente. Amei este lançamento. Eu estou, assim, de cara com este lançamento. Usei também o Imense de Eudora, gente. É o meu segundo frasco de Imense. Eu amo o Imense da Eudora. É o meu segundo e já tá acabando. E eu já tenho um guardadinho fechado, lacrado, esperando. Ele vai no caminho do Good Girl. Vai. Só que ele é delicioso. Ele não é totalmente igual. Não é igual, não. Ele vai no caminho fativo do Good Girl. Mas ele não é igual. Ele tem um frutado aqui que o Good Girl não tem. Eu amo Imense de Eudora. Eu sou apaixonada por este perfume. Sou apaixonada de verdade. Usei também o lançamento que eu mostrei pra vocês, hidratante. Que é o Make Big Gold da O Boticário. Que é o fresco aí da coleção. Já fiz resenha pra vocês. O rosê é o pesado. É o que vai ficar melhor sendo usado aí no inverno. E o Gold, ele é mais dia a dia. Ele é mais aberto. Ele é mais alegre. E eu tenho usado ele em conjunto lá com o hidratante. Já fiz resenha pra vocês dessa preciosidade. Gente, a Dell. A Dell Perfumes. O que eu vou falar dessa marca? Uma marca que eu já seguia eles há um tempão. Conhecia eles de ouvir falar. Eles me enviaram. E eu tenho usado. Se você quer um perfume pra servir como assinatura. Você que é professora. Você que é enfermeiro. Você que é secretária. E quer um perfume assinatura. Eu indico o Petit Urs. Que ele é inspirado no Toy 2 da Moschino. Aquele perfume que o frasco dele é um ursinho. Gente, é a coisa mais linda. Eu já fiz resenha desse perfume aqui da Dell. Gente, a Dell. A Dell tá arregaçando nos perfumes. É inspirado no perfume Toy 2 de Moschino. Gente, que delicioso. Ele é diferente de tudo que tem nacional aí. Mas ele vai na vibe de qual? De nenhum. Ele é diferente esse perfume. E ele é delicioso. E serve perfeitamente pra ser assinatura, tá? A Dell tem esses frascos que são de 60 ml. Esses frascos da Dell aqui, tá bom, gente? Petit, Urs. Todos eles são parfums. Inspirado no Toy 2. Maravilhoso. Maravilhoso demais. E por último, quero mostrar pra vocês. Caiac Oceano. Gente, olha que tanto que tá usado. Caiac Oceano. Eu estou amando esse perfume. Eu amei, amei, amei. Ele e o Kayak Aventura Feminino, pra mim, é os dois melhores dessa linha. Dessa marca Kayak. Dos femininos, pra mim, é o Oceano. Eu amei. Eu sei que tem gente que não gostou dele. Mas, gente, eu recebo trilhões de elogios desse perfume. E eu tenho amado de verdade esse perfume aqui. E vocês verem pelo tanto que ele está usado. E ele é um lançamento aí da Casa Natura. Lembrando que até dia 31 tem perfumes com 20% de desconto. Fora o desconto que já está lá na revista, lá no Espaço da Vera, que eu vou deixar linkado pra vocês, tá bom? Gente, Deus abençoe todos vocês. Foi pra 34 minutos de vídeo. Não tem como ser menor, gente. Não tem, porque a Thaís usa bastante coisa. E eu gosto de mostrar é tudo. Se vocês querem assistir, então bora assistir os vídeos. Coloca as pernas pra cima e assista esse vídeo. Deus abençoe todos vocês, tá? A semana só está começando. Nós estaremos aqui todos os dias. Eu estarei aqui todos os dias com vocês. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amanhã eu estarei de volta. Se assim o nosso Deus permitir, tchau, tchau.